Olá, bom dia! Começando mais um Asseconomia. E aqui todas as sextas-feiras, você já sabe, nós abordamos assuntos importantes sobre o mercado financeiro, também falamos sobre bolsa de valores, preço do dólar. E o Marcos Escobar, que é o nosso economista e presidente da Asse de Catanduva, ele também aqui sempre dá dicas importantes de como a gente aplicar o dinheiro de uma maneira rentável e segura, né Marcos? Bom dia! A busca, o objetivo é esse, Natália. Bom dia! Mais um podcast de economia, Asseconomia. A ideia, repetindo, é trazer uma discussão aqui para a nossa cidade, para a nossa região, sobre investimentos em ações, em bolsa, em mercado financeiro. Orientar o pessoal. Orientar as pessoas que têm dificuldade de aplicar o seu dinheiro em bolsa, em fundos de investimentos, até mesmo a renda fixa, né? Que nós temos alternativas melhores do que uma cadeira de poupança, um CDB tradicional. E a gente futuramente vai entrar também no mercado de commodities, né? Vamos falar de açúcar, de café, de gado, de soja, porque a região aqui também é uma região muito rica nessa área. E tem a questão dos fertilizantes hoje também, que está tudo atrelado aí à bolsa de petróleo, né? Então, o objetivo nosso é trazer esse debate para um debate caipira, vamos dizer assim, né? Para o interior, que acontece geralmente nas grandes capitais, né? A gente tem gente boa aí, como o Rafael, que está conosco hoje, né? Obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. O Rafael é um empresário da cidade e também um investidor aí nesse mercado, né? É da nova geração, né? Exatamente. Um jovem aí que dedica um tempo nesse mercado. E você vê que ele não é um especulador, né? Diferente de muita pessoa que entrar na bolsa acha que é para especular. Ah, não tem nada disso, né? Isso é uma cultura que precisa ser rompida. A ideia é com o Rafael hoje ele explicar um pouquinho que na verdade a bolsa é um negócio, né? Ações é um negócio, fundos imobiliários, né? Então, agradecer a apresentação do Rafael, né, Rafael? Obrigado. É, então eu vou começar apresentando então o Rafael. A Natália vai falar um pouquinho sobre o Rafa, né? Rafael, bom dia. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Então, o Rafael, né, ele é Rafael Lavor Segura, né? Ele é empresário e ele é proprietário ali do posto Bicão, muito conhecido aqui em Catanduva, né? Um posto tradicional que está na família há quase três décadas. É isso, Rafael? Duas décadas e meia já. Seis, vinte e cinco anos, mais ou menos. Bastante tempo, né? É bem tradicional aqui. E o Rafael, ele também é investidor, né, Rafael? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque você estava contando que em São Paulo você já trabalhou também no mercado financeiro, né? Sim, sim. Eu sou administrador de empresas, né? Fiz faculdade em São Paulo e nessas indas e vindas de São Paulo acabei conhecendo o Marcos, que trabalhava em Campinas. Não pode falar a idade, hein? Faz um tempinho já. É, é, isso é interessante, né, Rafael? A gente acabou, há uns vinte anos, mais ou menos. Uns vinte anos, quase. A gente acabou se conhecendo, né? E a gente viajava, você me dava carona, né? Dava carona. Olha como que eu ensino, você vê? E aí acabou voltando os dois. Você tinha acabado o mestrado na França, né? Acho que sim, 2001. Acho que foi 2001, né? 2001 eu estava aqui, quando eu voltei da França. Aí você trabalhava em Campinas, dava carona até Campinas, eu pegava um ônibus até São Paulo. Olha só. E a gente ia conversando. Eu entrei como estagiário numa consultoria financeira e acabei ficando no mercado lá seis anos, mercado financeiro, sempre trabalhando em consultoria, prestando consultoria para banco, corretora, asset, família. Você começou bem novo lá. É, estagiário, né? Entro com vinte anos, vinte e um anos, mais ou menos. Logo depois da faculdade, né? É isso. Segundo ano de faculdade, já entro para fazer estágio. Naquela época o estágio era oito horas por dia e faculdade à noite. E aí eu acabei me formando, acabei ficando lá mais uns anos. E aí voltei para Catanduva. E que ano que foi, Rafael? Você voltou para cá, não é? 2009. Dez anos. E aí a gente nutre essa paixão pelo mercado, né? Nunca esquece. Certo. E a gente sempre acompanha, sempre está vendo os altos e baixos. Agora tivemos um ano bom, ano passado de novo, né? Muita gente entrando, o mercado expandiu. Vamos passar por outro ciclo de sobe e desce de novo, com certeza. E o legal, né, só te interromper, o Rafael, por exemplo, assim, é um case que a gente queria trazer para o nosso Asseconomia, né? É um case, por exemplo, assim, de uma pessoa que investiu tempo, estudou. Hoje é um cara de sucesso, né? Porque ele usa a Bolsa como, inclusive, com investimentos, né, Rafael? Ele sabe investir. Ele sabe investir, conhece o mercado. Enfim, inclusive ele vai falar que ele é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente. Tem todo aquele terrorismo que se fala de Bolsa. E hoje, além de ser empresário, a Bolsa para ele é um negócio, né? Ele vem aqui para desmistificar, né? Tem que desmistificar, né? A ideia é nossa aqui, de novo, nós temos muita gente ainda que tem esse receio, né, de Bolsa, ações, fundos de ações, fundos de imobiliários, né? Então, realmente, são grandes oportunidades. Acho que ele vai citar alguns exemplos também, né? A ideia hoje é trazer um case, por exemplo, de uma pessoa que realmente, né, que começou, aprendeu, também é um empresário, né? E hoje faz sozinho, né? Faz sozinho, né? Enfim, então esse é o objetivo aqui da minha também, né? Trazer casos que dão certo, né? Que realmente não tem todo esse dragão aí, né? Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, assim, sozinho a gente nunca faz, né? A gente sempre ouve quem tem mais experiência. A gente sempre tem que acompanhar o mercado, os analistas, os relatórios que tem hoje no mercado. Você tem que sempre dar uma olhada, entendeu? E tem que ter o feeling também do prazo que você quer, o que tipo de negócio que você quer, sabe? O que a gente vê hoje é muita gente que entrou na Bolsa nessa último ciclo de alta agora, ou no penúltimo ciclo de alta, que foi 2017, né? 2016 a queda, 2017 teve um ciclo de alta, 2018 se manteve mais ou menos estabilizado, 2019 normal, aí 20 deu essa queda e aí agora teve um ciclo bom de alta. Tem que ter uma promessa muito grande antes da pandemia. Antes da pandemia existia uma promessa de Bolsa, que o Bolsa concretizaram, o mercado em geral, né? E, assim, você vê o pessoal, ele quer o lucro rápido de entrar e triplicar, quadruplicar em pouco tempo, sabe? E às vezes isso não acontece, o cara acaba desistindo e tem a pessoa que tem medo. O cara acaba fazendo negócios piores na vida com medo de investir na Bolsa, sabe? Então, assim, tem que entender que é um negócio de longo prazo, você tem que estudar, você tem que acompanhar, como mais um negócio, para quem é empresário, é mais um CNPJ para você tomar conta, você tem que olhar para ver como é que está, como andar e, assim, pensar em perpetuidade, longo prazo. Ninguém abre uma loja para fechar ou para vender, é difícil. Agora, a Bolsa, o pessoal fala, não, já ganhei, vou embora, não sei o quê, está bom, está ruim. Então, assim, pensa diferente de um negócio, sabe? Porque a gente foi criado também nessa cultura, né, de inflação, juros altos, você não precisava. Ganhava dinheiro deixando de ir parado no banco, agora mudou, tranquilo, né? Quem que pagava isso, né, 1% ao mês, é muito dinheiro, né? Para quem tem dinheiro aplicado, 1% é uma... E agora, assim, sem risco, né? Sem risco. Então, assim, agora as pessoas têm que tomar um pouco de risco e têm que saber o risco que tomam, né? Legal. Bom, o Rafael é um cara de sorte, ele começou o programa hoje, né? Hoje, nós estamos numa quinta-feira, né? Vai ser gravado, vai ser por... Hoje é... Vai sair amanhã. Vai sair amanhã, às 10 horas. Hoje é dia 6, né? Nós estamos aqui de manhã abrindo o mercado. O mercado estava caindo, Rafael, já está subindo a bolsa, um pouquinho. É, vamos vir gravar todo o dia aqui. Então, a gente podia ver, Rafael, você podia falar um pouquinho, então? Inclusive, assim, agradecer ao Rafael, ele também é um associado da ASSE, empresário no ramo de combustível, tem um posto de gasolina. Já tem dois, né? Dois. Agora a gente comprou mais um. Acabou de fazer a aquisição de um novo posto, né? Um negócio. Ele está gerando empregos aí na cidade, você vê, foi uma pessoa que... Tem muitos jovens que foram embora, não voltaram, né? Por falta de oportunidades. O Rafael já foi ao contrário, ele voltou para a cidade. Você vê, ele já está... Já com o seu segundo negócio, né? Vai investir na parte de energia lá, né? Vai ter combustível limpo no futuro. Enfim, tem projetos na área de abastecimento de carros elétricos. Tem que trabalhar, né? Tem que pensar no futuro, né? É, Rafael, conta para a gente. Você, como investidor, como que você está aplicando aí o seu dinheiro? Como que você está investindo aí? Hoje, basicamente, eu penso... Isso, conta o segredo, né? Conta aí o segredo para a gente, né? Porque a gente sempre traz economistas, né? Não tem... Do jeito ele ganhou bastante dinheiro no passado, na tarde. Não tem tanto segredo, não. Na hora que ele falou no passado, ele inventou um sorriso, assim, né? Exatamente. É que a gente sempre traz economistas, né? Então é legal ouvir o outro lado. Sim, não tem segredo, não. Não ganhei, não deu para ficar rico ainda e nem penso nisso. É o que eu falei. O mercado é mais um negócio e você tem que batalhar lá todo dia para tirar um pouquinho. Eu penso a longo prazo, sabe? Eu acho que o dinheiro tem que ficar lá parado. Então, assim, eu invisto basicamente em ações de empresas sólidas, sabe? 70% do meu capital está em empresas sólidas, que dão dividendo. Natura, Petrobras... Petrobras, Itaú... Vale, Itaú, né? Vale. O lucro do Itaú foi absurdo, né? Saiu dois dias atrás. Quer dizer, tendo lucro vai ter dividendos, né? Vai ter, a gente vai... Esperamos que venha dividendos. Ah, vem. Entendeu? O Itaú é um bom caso de dividendos. Hoje o Itaú paga mais dividendos do que os juros da taxa Selic. Então... Entendeu? Está dando 5%. Ano passado foi esquisito, né? Mas está dando sempre 5%, 6% ao ano de dividendos aí. Então, assim, uma taxa de 3,5% compensa deixar só. É, mas 3,5% agora que estava 2%, né? Então... É, mas está pagando mais o... Está pagando mais. Então, assim, às vezes você compra um imóvel para alugar e você não ganha tanto quanto o Itaú, que é um negócio que você tem liquidez, amanhã o dinheiro está na conta se você precisa. Sim, uma empresa séria, né? Uma empresa séria, sólida. Quer dizer, você não arrisca muito. Aí existe uma parte do capital que você acaba arriscando em empresas que estão se reinventando, estão buscando, entendeu? O ano passado foi muito bom para a Via Varejo. É, mas depois ela desabou. Casas Bahia, né? Depois ela desabou tudo de novo. É assim, mas... Não, mas é... Foi com certeza. Você entra no mercado a R$4,00, subiu para R$20,00, mas agora está R$12,00, mas... R$23,00 ela chegou a bater, né? Então, é assim... Eu acompanhava essa ação aí. Então, assim... Para quem entrou no começo, ainda está muito bom. Sim, sim. Não está ruim. Agora, aí você tem algum... E eu sempre reservo alguma coisinha para uma coisa arriscada, sabe? Uma oi da vida, que é um negócio complicado. Você entendeu? Aqui tem volatilidade, né? Isso aí é... Então, assim... Mas você não pode comprometer uma parte considerável do capital num negócio desse. Então, você acaba pegando algumas empresas aí que tiveram problema sérios, né? De contabilidade, como a empresa de resseguros. Sim. E aí você acaba colocando um pouquinho para ver como é que ela está se organizando, como é que ela vai trabalhar, é assim... Mas você não pode comprometer o problema, Marcos. O que a gente ouve na rua é isso daí. O cara fala assim, a ação caiu 10 vezes. Ah, então eu vou comprar. E aí ela não vai voltar. E eu quero investir um patrimônio que ele não deveria ter investido naquela ação e o negócio não volta, capaz dessa empresa ser liquidada judicialmente. É, porque pode ser uma empresa que não tem mais... Entendeu? Então, assim... Ela não consegue mais se recuperar, né? Consegue se recuperar. Você tem que arriscar, lógico. Tem que arriscar. Então, às vezes, você compra... Eu dobrei o capital com oi também. Só que tinha menos de 2% do patrimônio, entendeu? Então, não... Sabe? Lógico, ajuda na rentabilidade, no fim do ano, tudo. Mas você não espera que... É. Não é fácil de acertar no olho da mosca, né? Entendeu? Não tem jeito. Tem que diversificar, correr um pouco de risco. E aí tem muita questão também da idade, né? Quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, o risco vai... Justamente. A gente arrisca muito quando está jovem, né? Porque você não tem conta de pagar, você não tem família, né? Então, é... Você perde dinheiro também, você fala... Ah, vou voltar a trabalhar, não paga aluguel, né? Então, tem isso também, né? Justamente isso aí, Marcos. Eu acho assim, é... Hoje tem muita fórmula mágica, como é que investe, como é que faz, como é que não faz. Mas, é... Cada um é individual. O cara que tem 20 anos, mora com a mãe, ele vai, lógico, ele vai ser muito agressivo, porque... Agora, o cara que tem 60, entendeu? Que sabe que aquilo vai contar para a aposentadoria dele. Então, assim, ele tem que... Lógico, ele tem que correr riscos, mas risco calculado. Sim, sim. Entendeu? Ele tem que entrar na bolsa, mas ele tem que entrar em empresas sólidas, entendeu? Conhecer a empresa, né? Conhecer o consultor, o corretor que ele está trabalhando também, né? Porque é importante, né? Trabalhar... Muitas vezes o corretor só quer ganhar corretagem, né? Tem que ser uma pessoa também idônea, correta, né? Tem que estudar, tem que acompanhar, tem que acompanhar o mercado. Você tem que ouvir alguém que tem mais experiência. Eu acho que, é o que você falou, o assessor de investimento é um cara bom para conversar. Ele tem a ferramenta para te dar. Ele tem o relatório que você precisa para ler, sabe? Às vezes a gente tem um feeling, a gente tem uma sensação de alguma empresa, porque a gente está vendo, a gente estava conversando antes aqui. A gente tem muita empresa aqui na região que acaba refletindo na bolsa. A gente vê aí, ó, Magazine Luiza, sabe? Teve essa explosão do Magazine Luiza. E qualquer um que tivesse entrado na loja do Magazine Luiza, quando ela estava na pior situação, ia ver que não estava tão ruim. Sim. Entendeu? Ia ver que o mercado estava pressificando errado. Se você acompanha, de entrar numa loja, de conversar com o gerente, de ver como é que está, está bom a venda, não está, não sei o quê. Você consegue olhar e falar assim, o mercado está pressificando errado isso daí. Entendeu? Aí vê as vendas online deles explodindo. Explodindo, entendeu? Então, assim... Então, alguma coisa está errada no preço dela. A gente acha que o mercado está só na Faria Lima, em São Paulo, mas o mercado está aqui. Quantas pessoas aqui na nossa cidade, na nossa região, que fornecem para essas empresas. Entendeu? O que ele está vendo, o que a empresa está pensando daqui a dois anos, porque ele está recebendo cotação, ele está recebendo pedido. Ele sabe que essa máquina que ele vai vender para o cara, vai... O cara quer aumentar o faturamento, então essa empresa está pensando em expandir, sabe? Mesmo, estava falando do mercado de maquininha. A gente está vendo o quanto de maquininha que apareceu no mercado. A Stone, qualquer lugar que você vai, tem a maquininha da Stone. Então, eles cresceram muito nos últimos anos. E você consegue ver, você não precisa... Aí você acompanha um relatório, você vai ver que realmente, esse crescimento orgânico está acontecendo. E o mercado, às vezes, demora para refletir esse acontecimento. Sim. É uma coisa que você estava falando também, Rafael, a Natura, que é uma empresa que, eu vou pegar o papel dela aqui. A Natura, hoje, por coincidência, ela está caindo 1%. Ela está 48,20%. Mas a Natura, por exemplo, é uma empresa reconhecida internacionalmente. É uma empresa seríssima. É uma empresa que tem uma governança fantástica. Uma sustentabilidade. Uma sustentabilidade. Ela tem um produto que vende absurdo. Hoje, ela bate em Avon, nessas grandes multinacionais da área de beleza, de produtos de Avon. É uma empresa... Desculpa, a Natura é uma empresa nacional, realmente geradora de emprego. E é uma empresa que, no final, não tem... É difícil a Natura, hoje, dar um chabu. Você vê o movimento dela, o crescimento dela como que está. É muito grande. Ela cresce anualmente. É fantástico o crescimento dela. Você vê hoje no mercado a preocupação com sustentabilidade. Aquela siglinha nova que surgiu, o ESG. ESG. Que é com governança, com sustentabilidade, com meio ambiente. Sim. A Natura faz isso faz 40 anos. Desde que ela começou. Ela tem um programa de sustentabilidade nas tribos indígenas que ela trabalha, na região onde fica as fábricas dela. Sim. Ela não faz teste com animal desde, acho que sempre. Acho que ela nunca fez ou faz muitos anos. Então, assim, o mercado ainda não enxergou isso direito nessa empresa. Entendeu? Então, assim, às vezes é uma oportunidade. Porque é uma empresa que ainda não mostrou para o mercado que ela está... Tem empresas aí que você vê o cara planta uma árvore posta e coloca até no balanço que plantou tantas árvores. A Natura não mostra nada para ninguém. E ela está fazendo. E ela está fazendo. E aí todo mundo aqui conhece um revendedor da Natura, alguém que é gerente, que recebe aquela cartilinha da Natura explicando o que é a empresa. E aí você consegue entender da empresa. Fora que a Natura está fazendo aquisições lá fora. Comprou a Avon. Então, comprou a Avon. Eu falei da Avon, mas ela comprou a Avon, uma empresa tradicional americana. E ela, sim, ela tem ambições de comprar mesmo. De crescer. Do mercado internacional. De crescer. Se já não sei, hoje ela já é maior, né? Dessa área com a compra da Avon. Então, é uma empresa que dificilmente ela... E é um segmento que só cresce, né? Em beleza. Cosméticos. Cosméticos. É um segmento que não vê crise, né? Igual o segmento de tecnologia, né? Esse segmento só vai embora, né? Porque as pessoas querem ir na crise e querem ficar mais bonita, né? No final. É, querem se cuidar. Porque hoje é isso aí, né? Para arrumar um emprego. Você tem que vir, né? É, e aí está tendo uma beleza masculina agora. O homem está sendo mais vaidoso. O homem está... Então, tudo está mudando. Ah, então. Então, essa é uma dica aí, né? Podemos deixar para quem tiver interesse de acompanhar. O papel, você vê, ele tem potencial. Ele está caindo um pouco hoje, mas é um papel que tem muito potencial. É um papel que faz tempo que ele não mexe e a empresa está se mexendo e o papel não está mexendo. E aí, assim, você consegue entender que, sabe, alguma coisa está acontecendo dentro da empresa. E como que vocês avaliam aí essas moedas digitais que a gente vê tantos jovens investindo? É, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de moeda digital. Porque hoje está uma moda muito grande em termos de pirâmide financeira, em termos de golpe. E aqui em Cataluva, né? A gente viu um golpe, muita gente caiu, né? Grandioso, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com novas tecnologias. Mas é um mercado que veio para ficar. É uma coisa que... Você vê, a própria China soltou a moeda digital deles. A tecnologia... Que quer dominar o dólar, inclusive, né, Rafa? A China veio para virar o jogo do mercado internacional, né? De transações. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. O que a gente ouve é que muitas pessoas querem investir mais nessas moedas. E essa é a dúvida, né? A grande questão é o seguinte. A pessoa quer investir ou ela quer achar o pote de ouro? Ela quer especular, né? Entendeu? O negócio... O cara pega o gráfico de 10 anos atrás, quando começou o Bitcoin, que valia um dólar. E hoje vale 50 mil dólares. E o cara fala assim, putz, ó, se eu tivesse investido... E aí ele faz a conta, abre a calculadora. Se eu tivesse investido 10 mil reais, ó, eu estaria bilionário. Então, assim, essa conta não existe mais. Não pode ser feita essa conta. A moeda digital, ela veio para ficar, mas ela tem a função de moeda. Entendeu? Você está especulando com moeda digital, é a mesma coisa que você está especulando com dólar. Sabe? E além disso, né, velho, esses indicadores de Bitcoin estão nas máximas, né? Quer dizer, todo mundo está na sua hora de comprar. Tem que tomar muito cuidado. Quando entra um executivo dessas grandes empresas que ganhou bilhões, como a gente viu, três executivos aí americanos. Tomar cuidado que agora depende da hora de sair, não de entrar. Porque esse pessoal já ganhou tanto dinheiro, pessoal. Eles já não vão ficar mais, não. Por que que... Eu tinha um gringo que falava para mim, assim, um Kurt, né? Se ele estiver nos ouvindo aí lá nos Estados Unidos, eu agradecer o Kurt. Foi um dos meus professores aí, né? Um americano, Kurt Golding, né? Ele falava assim para nós, ó, lucro nunca quebrou ninguém. É verdade. Então, esses caras, o que eles fazem, né? Agora que eles ganharam bilhões, especulando com o tamanho, você acha que eles vão ficar lá? Nada. Agora que eles começam a divulgar que ganhamos dinheiro, para as pessoas como os entrarem, como está acontecendo agora. Por quê? Porque eles estão saindo. A orientação dos consultores para eles, ó, sai agora. Sai porque você já realizou. Para que você quer mais? Ganhou muito, né? Aí agora você vai ver que provavelmente vai vir as realizações dessas moedas. Tomar cuidado. Em algum momento vai vir alguma coisa. Na verdade, assim, moeda é um tipo particular de investimento. Quando você compra uma ação de uma empresa, você tem o dividendo, você tem o crescimento da empresa, você tem uma série de questões que você consegue enxergar. Estava falando de Natura, você fala de Petrobras, entendeu? Um banco do Brasil. Você consegue enxergar uma série de fatores dentro da empresa acontecendo. A Vale do Rio Doce, você vê, a China não para de comprar minérios. Os caras só explodem. Os preços só sobe. Teve um dia na semana passada, você sabe como eu, eu acompanho o mercado de commodities, né? O minério de ferro subiu num dia na China, 8%. 8% num dia. E assim, a China comprando, 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 comprando. Porque a China está crescendo 13%. Você imagina a China crescer 13%. E aí o mundo deu uma parada, diminuiu... Os fornos, né? Diminuiu os fornos, diminuiu a oferta e agora eles estão precisando. Até retomar, né? Então, assim, o mercado é... O preço está estourando. Então, a Vale é um papel que... Então, você olha uma Vale, você consegue enxergar. Você consegue enxergar de quem eles estão comprando, para quem eles estão vendendo. Por que o preço está aquilo lá. Você consegue estudar, você consegue entender. Uma moeda já não é simples assim. Principalmente uma moeda digital. Você não consegue... Sabe? Um analista olha e fala assim... Não, porque o Bitcoin vai triplicar nos próximos anos. Baseado em quê? É só oferta e demanda. Não tem lucro, não tem... Então, é diferente. Acho que, assim, para o investidor, é saudável correr risco. É saudável... Nós vamos ter que entrar nesse mercado digital. Nós, como comerciante, nós vamos ter que aceitar a moeda digital em muito breve. Então, é bom que você conheça. É bom que você tenha. É bom que você corra o risco. É bom que você veja. Sim. Só que você tem que saber exatamente o risco que você vai correr. Tá. O Ravão, só voltando para a Vale, se você tem uma ideia. Eu acabei puxando o gráfico dela aqui. Hoje ela está subindo 1,38. 1,12,25. Se a gente pegar um ano atrás, eu vou pegar aqui no mês de junho, sabe como estava esse papel? Estava R$ 40,00. Então, ela triplicou. Por que? Porque quando estava aquela história, o coronavírus, o consumo de ferro está caindo, de minério. Quer dizer, a hora que começou a vacinar, começou a melhorar, então a China voltou a comprar. Então, era impressionante. E, assim, não fora só a valorização, que essa aqui é uma empresa que só dá lucro. Os lucros que a Vale dá, os dividendos, é muito grande. Então, é uma empresa sólida. Uma empresa sólida brasileira, que dá dificilmente uma Vale dá um prejuízo. Ela só dá lucro. Os preços estão bons. Esse é um papel, também que está valorizado agora, mas é um papel para longo prazo. Ela sempre vai dar bons dividendos, paga os dividendos. É uma empresa correta, ética. Então, são tipos de ações que a gente... Eu só gosto de sempre comentar sobre isso, sabe? É difícil quem comprou lá embaixo e vai vender na aula. Na hora de ver o gráfico é bonito. Mas quem comprou a 80 já está com um bom lucro na mão. Deixa eu ver. Quem comprou 20% do patrimônio e teve uma alta de 50% já ganhou mais que a Selic. Já fez mais lucro com a Vale do que com a Selic. Rafael, falando nisso, você indicaria, por exemplo, comprar sempre, todo mês comprar um pouquinho? Você faz isso de trabalho pensando sempre no longo prazo? Sim, sim. Eu acho que o nosso case de investidor é você separar uma parte do seu lucro para investir em ações. O nosso trabalho como investidor é pegar uma parte do seu lucro e sempre investir em ações, mercado. Entendeu? Como é mais um negócio. Às vezes surge um negócio bom para você fazer, que é comprar um terreno, que é comprar uma casa, que você vai alugar, vai vender. Certo. A maioria dos empresários que estão na rua sempre tem negócio. Sempre está surgindo coisa. Entendeu? Ah, eu não preciso trocar de carro, mas surgiu um carro num preço tão bom que compensa vender o meu e comprar. A gente que está na rua está vendo isso. E assim, o investimento é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você põe um dinheiro todo mês ali. Se você precisar, você tira para fazer um negócio. Se vem um dinheiro que está sobrando, põe um pouco a mais. Sim. Entendeu? O mercado é... Tem que acompanhar, né, Rafa? A gente tem que acompanhar o mercado e tem que pensar dessa forma nós como empresário. O profissional liberal, o funcionário público, o cara tem que pensar em otimizar o resultado, lógico, mas sempre investir. Para ele é mais fácil ter um plano de investimento. Entendeu? E aí, se ele quer otimizar o negócio, se ele quer melhorar o investimento na vida dele ou se ele quer pensar num plano de aposentadoria, uma complementação. Então, eu vou investir agora. Juros compostos faz milagre. Você sabe, né? Sim, sim. Você investir para 30 anos, tirar um pouquinho por ano, você colocar todo mês um pouquinho e daqui 30 anos você tem um belíssimo patrimônio. Sim. Que é assim, é o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Todo filme que você vê, o cara não vê a hora de aposentar para comprar uma casa em Miami, né? Para comprar uma casa na Flórida e ficar no sol. Por quê? Porque ele investiu em ações desde o primeiro emprego dele. Ele trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou. Ele quer aposentar, né? Ele quer aproveitar. E assim, o cara que investiu 40 anos, o cara que investiu vai montar um patrimônio considerável. Ele vai fazer a aposentadoria dele. Ele vai fazer a aposentadoria dele. É outra mentalidade, né? É. Mas isso aí, a gente até comentou no outro programa, assim, dado que quem vê qual é a ambição de cada um, né? Se você tem uma ambição, se você quer ter uma aposentadoria, quanto você quer receber por mês, tem que fazer uma conta, né? Quanto que eu tenho que guardar por mês? Nesse juro, nessas ações, né? E aí você, ano a ano, você vai avaliando. Mas aí você, de novo, você passa a estudar, passa a acompanhar, passa a dar objetivos, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Então, mas é possível. Falar que não é, é porque às vezes é falta de conhecimento, mas é muito possível. Hoje o mercado brasileiro, ele é muito consolidado. Nós somos a oitava economia do mundo hoje, né? A bolsa ainda no Brasil tem muito ainda... A crescer, a desenvolver. Muito a crescer. Aí, se a gente comparar ainda com a China, os Estados Unidos e a Europa, o que o europeu gasta, aplica em ações, aqui é muito pouco. A população ainda é tão... A gente bateu, semana passada, 3 milhões de CPF na bolsa. Então, é muito... Dá 1,5% da população. 1,5%, é muito pouco. É um número muito baixo. Se você ver, para abrir hoje uma conta numa corretora, você demora 5 minutos online, você faz 5 minutos, você transferir 100 reais para começar a ver como a coisa funciona... É cultural, as pessoas não têm esse hábito de pensar que tem um dinheirinho ali sobrando, vou aplicar, vou comprar ações, né? Então, o pessoal já pensa, vou colocar na poupança, né? Esse eu acho que é muito cultural, né? É diferente igual dos Estados Unidos, como vocês estavam falando, que desde o início já vai lá e investe, né? Já pensa longe. Os pais já vão falando para os filhos, mas assim, como dizem, tem que começar, né? Tem que começar, e aqui mesmo, em Catanduva, nós estamos começando agora a divulgar, porque o pessoal olha isso como um bicho de sete cabeças. Ai, bolsa de valores, eu não sei, não vou mexer. Então, a gente está aqui para trazer também pessoas, não só economistas, pessoas técnicas, mas também igual o Rafa, né? Que vem aqui, dá dicas de investir, aonde investir, como... É um caso que você vê que está dando certo, né? Exatamente. Então, é assim, de novo, tem que tomar cuidado com a roleta, né? A especulação. Tudo que você faz com o VVMB, tudo na vida, né? Você vai comprar um imóvel, vai comprar um negócio, achando que vai subir e tudo bem, pode acertar, mas a chance de você errar também, né? O mercado de ações é igual, né? Se você for entrar como especulador, é a chance de... Claro que você tem uma chance enorme de ficar... Muitos ficam milionários, né? Como uma especulação. Mas 95% quebram a cara. Se for 5% que ficam milionários... Se falar em day trade, então, eu acho que é... Porque o day trade é outra coisa, Rafa. Só para assim, não sei se todo mundo sabe, né? Talvez tem um pessoal mais... O day trade é comprar e vender no mesmo dia. Então, se você comprar a ação, por exemplo, agora da Petrobras, aqui, vamos ver. Da Vale, que está R$112,36. Vamos ver que daqui 10 minutos ela vai para R$115,00. Valoriza 4%. Ou 1%, essa pessoa já vai e vende de imediato. Já deu 1% de lucro, ele comprou, agora deu 1%, ele já vende. Isso é o day trade, a gente chama. Só que o que acontece? Esse day trade, você... Quem que gosta do day trade? É o corretor. Porque gera corretagem. Cada entrada e saída que você faz, você está gerando corretagem para o corretor. Os corretores adoram os bancos, porque você está gerando o consultor. Então, tem que tomar cuidado com o day trade. Day trade é para profissional, né? Não é brinquedo, não. É um mercado para profissional. Eu acho que, assim, é... Muita gente entrou, você compra curso de fim de semana de day trade, né? Então... Se eu fosse o robô que operasse, imagina o tamanho do robô do Itaú. É, então ninguém ia ter... Se tem 6 bilhões de lucro, ele ia ganhar tudo sozinho. É, imagina do... Então, assim... Do Buffett, né? É, então, assim... É... Fórmula mágica não existe. É... O day trade, eu falo que é um atleta olímpico. Entendeu? Quem ganha dinheiro é um atleta olímpico. É um em... Em muitos mil, sabe? Mais funciona, day trade funciona. Eu acho que é uma ferramenta boa, sabe? Quando você tem tempo, ou você tirou uma sexta-feira, que você está de folga, você fala assim... Ó, que nem agora está tendo as reuniões da CPI. Aí você olha e fala assim... Pô, se alguém falar alguma coisa demais, tentar prejudicar o governo, a Bolsa pode cair. Então dá para investir contra. Sim. Entendeu? Ou, sabe... Dá para fazer... Vai ter uma votação no Senado, Congresso, Petrobras vai fazer um informe de resultado, alguma coisa. Então dá para fazer day trade. Lógico, funciona. Mas assim, o cara que larga a profissão para ficar sentado na frente do computador, sinto muito, mas é muito raro e muito difícil o cara viver disso. E outro assim, também pegar um pequeno volume que se você perder também, não vai te comprometer Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então assim... Você põe lá as 10%. Você fala, não, esse dinheiro aí, se eu perder, não tem... Então é um dinheiro para fazer isso. Mas isso aí tem que ter um nível muito avançado. Mas tem muita gente que caiu no ciclo de vigário do day trade. Está caindo ainda. Está caindo. Está caindo. Está caindo porque isso gera muita corretagem para as corretoras. Então tem que tomar cuidado. Mas é... Rafael, eu queria uma curiosidade. Você como empresário e investidor, qual é o teu tempo como empresário no teu negócio? É meia-meia ou você põe mais 70% em um, 30% no outro? Como que é mais ou menos? Marco, assim... É importante para a gente, como empresário, se olhar o mercado no seu negócio. É. Entendeu? O meu negócio é o ramo de combustíveis. Então assim, você tem que saber o dólar. Porque é extremamente atrelado a dólar. Você tem que saber o preço do petróleo internacional. A gasolina internacional, você tem que saber como é que está. O commodity agrícola, o etanol, você tem que saber como é que está. Soja, né? Tem o biodiesel, né? Tem o biodiesel. Então assim, você tem que acompanhar o mercado para o seu negócio. Eu acho que 99% dos negócios são atrelados a algum tipo de commodity, algum tipo de produto que é negociado em bolsa. Então assim, para você otimizar o seu negócio, é importante você acompanhar o mercado. Dependente se você invista ou não, você tem que saber o que está acontecendo no mercado. Tem que estar atualizado. Entendeu? Você tem que estar atualizado. Isso aí é claro. E assim, eu como investidor gasto muito pouco tempo investindo, comprando e vendendo ações. É muito pouco tempo mesmo. Agora, lendo, estudando e acompanhando o mercado é um tempo bom. Eu gasto algumas horas. Então você tem que saber o que o mercado está acontecendo. Agora, ah, não, vou vender isso, vou comprar aquilo. Isso aí é muito pouco. Você compra a ação e fala assim, eu espero que isso aqui vai dar para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano. Entendeu? Certo. Então você olha, essa ação aqui, via varejo, ela está em um turnaround. Ela está dando uma volta por cima de todos os problemas que ela teve. Certo. Então assim, já acabou ou não acabou, se você entrou para ver essa volta por cima, eu acho que já está na hora de ir embora. Agora, se você está pensando que a empresa vai brigar com uma Magazine Luiza, ainda não está na hora de você ir embora. Então é o teu tempo. Sim. E aí você ficar comprando e vendendo, gastando tempo do seu dia com isso daí, você vai se frustrar. Sim. Então você tem que comprar, espera, mas você tem que acompanhar, você tem que ler, a empresa ela solta resultado, você tem as redes sociais da empresa hoje, as redes corporativas da empresa. Sim. Que ela fala de resultado, como é que está a venda, você tem que acompanhar, você tem que saber se é sócio da empresa. Sim, sim. Porque se é sócio de um negócio e você vai lá todo dia e se é sócio de uma empresa e você larga lá. Então você tem que ler, acompanhar, saber o que está acontecendo. Sendo que eu entendi assim, a gente também já foi gestor de empresas, acho que o Rafael quer dizer o seguinte, vou imaginar, ele é do ramo de petróleo, mas ele fala assim, poxa vida, por mais que eu estou no Brasil, eu tenho que saber se o petróleo está subindo lá fora e o dólar. Porque é o dólar que acontece, o petróleo. Quando o petróleo sobe lá, o Brasil ainda importa muito o combustível. E a Petrobras vende também, então o preço é tudo vinculado ao mercado internacional. Se ele vê um movimento, por exemplo, que o petróleo está subindo, o que ele vai começar a fazer? Imagina o movimento de uma semana que sobe, o petróleo tem que sobe 6%, 7%. E aí nesse dia o dólar também está subindo, o que vai acontecer com ele? A Petrobras hoje tem uma política de repassar para o mercado interno. Então o que vai acontecer semana que vem? Provavelmente vai subir o gasolina. O Rafael, como empresário, acompanhando o mercado, o que ele faz? Ele pode antecipar uma compra de combustível da distribuidora. Não fica esperando, ele já sabe que a Petrobras vai subir a gasolina, o álcool. Por isso é importante estar atualizado. Por isso que atualizar o mercado. Isso pode acontecer então no cara do ferro, por exemplo, uma empresa que é grande, Catanduva, que mexe com a farda de ferragens. Se ela está vendo o minério lá de ferro subir, a Vale subindo, o que ela vai esperar daqui 2, 3 semanas? Vai subir. Vai subir, não tem jeito. É tudo vinculado. A soja também. O cara, onde há um frigorífico que confina bois ou confina frangos, o que vai acontecer com o frango? A soja já está um preço recorde. O milho está subindo. Por exemplo, agora está em um período seco de novo. A seca, o milho está levantando o voo de novo o preço. E ainda está produzindo muito milho. E a China comprou. O que vai acontecer com o milho e com a soja? Por mais que seja, vai subir de novo. Então um produtor de frango, por exemplo, o que vai acontecer? Ele tem que dar um jeito de comprar o milho e a soja, antecipar. Se ele compra o milho e a saca R$80, por exemplo, o milho vai para R$100, quer dizer, olha, a diferença é muito grande. Então é isso. Você estava falando, o minério subiu 8% em um dia na China. Se o empresário que tem um dinheiro guardado, que é uma reserva aí, se ele pensar que ele pode comprar minério, pode comprar o ferro para três meses, porque vai ter esse reajuste, quer dizer, ele ganha 8% no investimento que ele fez. Isso num dia. Num dia. Mas assim, você vê que o mercado está subindo. Você fala assim, eu vou tirar um dinheiro que eu tenho aplicado, às vezes em bolsa, ou numa poupança, alguma coisa, eu vou estocar, porque eu demoro três, quatro, seis meses para vender, mas o lucro que eu vou ter é maior do que deixar o dinheiro parado. O empresário tem que fazer essa conta também. E tudo está vinculado ao mercado internacional e as bolsas. Tem as bolsas de valor e tem as bolsas de commodities, que são das mercadorias. Então, soja, milho, minério, ouro, moedas, metais, alumínio, e aí é fora. Cobre. Cobre. Função civil. Fiação. Fio, cobre. Hoje a instalação elétrica numa residência, hoje numa construção, é muito grande, muito alto o valor. Então, todo mundo, nossa, fui construir, tinha uma previsão de gastar 40, sei lá, 10 mil com praticamente subiu 50%, subiu, o cobre vai subindo tudo. E, de repente, você começa a construir uma casa e aí você acompanha que o mercado de cobre está começando a cair. Às vezes, compensa esperar para comprar fiação, não agora, porque a tendência é que não vá subir mais, entendeu? Se o mercado de cobre já está caindo, se já caiu o fio... Mas no físico não caiu ainda, né? Caiu na bolsa, mas no físico. Não caiu, então tem um tempo, porque o cara tem um estoque, o distribuidor tem que vender, a loja tem que vender. Agora é a hora de não comprar também, né? Entendeu? É a hora de não entrar no negócio, de não comprar. É que a gente está falando de uma residência, mas você falou assim, por exemplo, uma construtora. Sim. Uma grande construtora, porque o insumo dela é muito ferro, muito fio que ela usa. Quer dizer, se ela fizer uma construção, ela vê uma tendência ou de subir e de cair, ela pode aguardar ou antecipar, né? Uma loja de material elétrico. Uma loja de material elétrico, uma loja de material de construção, né? Nós temos aqui na região. Então, esse movimento aí é interessante para a gente acompanhar, né? Aí vai para o físico, né? Pode que é isso, né? Eu acho que eu... Não sei, Rafael, você quer mais... O Rafael trouxe aí bastante dica, ele como investidor, né? Mas ele também já trabalhou no mercado financeiro, então ele entende, né? E ele está trazendo essas dicas aqui para o pessoal, também como empresário, né? E trouxe umas dicas bem importantes hoje, né, Marcos? Ah, muito bacana. E assim, hoje a diferença é que realmente é um investidor, né? Isso. Não é uma corretora, não é um banco. A gente também quer trazer uma pessoa que é um investidor físico, né? Pessoa física, que é um empresário. E assim, hoje tem muitos, né? Hoje tem muitos... Precisa ver que é Tanduva, que a gente está conhecendo as pessoas, né? É. A gente está abrindo esse canal e começa a aparecer, né? A gente tem outros jovens como o Rafael aí, que estão... Já está há algum tempo no mercado, estão querendo aprender e estão vendo que traz resultado para os negócios, né? É, e é importante também a gente frisar que o Rafael, ele já trabalhou no mercado... Ele já trabalhou no mercado financeiro, então ele já tinha uma noção, ele já sabe, né? Então, como investir, onde... Mas se o pessoal quiser, né? Está entrando nesse negócio, comprando ações... Tem o Marcos aqui, né? Marcos, que também tem uma empresa... Ainda temos analistas também, né? Então, é legal. Tem dúvida? Quer entender um pouco mais? Vem aqui na ASSE, conversa com o Marcos Escobar, que ele vai estar fazendo aí uma análise do perfil... Exatamente. Então, estamos abertos aí, a ideia nossa realmente é poder orientar, poder dar sugestões, né? Tentar trazer uma coisa que seja boa, mas conservadora, sem risco, né? E mostrar o risco também, né? Porque sempre vai ter algum risco do tempo. A gente está vivendo um momento agora no Brasil, por exemplo, de... Realmente acelera a vacinação ou não, né? Porque os países lá fora, pessoal, o mercado está indo embora. Nos Estados Unidos, embora no sentido, está subindo, a economia vai crescer, os Estados Unidos vai crescer forte esse ano, a China vai crescer... E aqui no Brasil eu estou com uma dúvida, o Brasil cresce ou não cresce? Vacina ou não vacina? Você vê... Então, o mercado hoje, ele está... Então, é importante a gente saber se tem informações, ter... E o juros subindo. Você vê, ontem já tivemos outra... 0,75. 0,75 de alta, né? Pelo que eu li, a ata vai vir em junho mais 0,75. Então, nós vamos para 4,25. E a expectativa até o final do ano, nós vamos chegar a 5,5, 6% o juros. Então, talvez, tem que dar uma diversificada na carteira, começar a jogar um pouquinho, comprar a renda fixa indexado à inflação, né? Ao índice da Selic, porque quando sobe o juro, ele sobe também, né? Então, talvez, é a hora de movimentar um pouco a carteira, né? Mas, porque a renda fixa agora vai começar a melhorar os rendimentos dela também, né? Então, tem que ver, tem que dar uma acompanhada. E se isso não vai refletir também, as pessoas começarem a tirar dinheiro da bolsa para começar a botar em renda fixa de novo, né? E esse é um motivo, inclusive, do dólar estar caindo. Porque quando o juro começa a subir aqui no Brasil, pessoal, o que acontece? Os investidores de lá de fora, porque o juro aqui, parece que é baixo, mas ainda ele é muito maior do que os Estados Unidos. O juro aqui ainda, os Estados Unidos vai de 0 a 0,25 ao ano, aqui a 3,5, e não para 5, quer dizer, olha só. 15 vezes mais. São 15 vezes mais. Então, esses investidores estão começando a entrar no Brasil. Isso faz com o quê? Entra o dólar e o dólar está voltando. É isso porque o dólar está voltando esses dias. É um dos motivos, né? Porque o juro está subindo, o dólar está voltando um pouco para trás. Então, Marcos, tem essa questão também do dólar. Para o investidor pessoa física, ele tem não só ações, tem opções, tem debêntures, entendeu? Então, assim, a pessoa que procurar informação, ele vai achar um produto para o que ele precisa, sabe? Tem muita coisa, infelizmente o mercado nosso ainda é pouco conhecido e pouco divulgado. Ele não tem tantas opções como o mercado americano, mas você consegue hoje fazer várias travas. Quem importa consegue fazer trava com o dólar, não correr risco de ficar com o dólar. Então, assim, é importante chegar a essa informação para a pessoa física. Para a pessoa física que toma conta da pessoa jurídica, né? Para o empresário, ele tem que saber o que está acontecendo, sabe? Ele tem que saber as opções que ele tem para trabalhar, as cartas que ele tem na manga. Sim, é, porque no final nós estamos globalizados, né, Fábio? Por exemplo, vamos pensar um importador, aqui em Catandu de Maçã, já que importa material elétrico, né? E componentes eletrônicos da China, né? Se o dólar começa a subir, na final o custo dele vai subir, né? A hora que ele for comprar o chipzinho lá que ele comprava, um dólar, um dólar a cinco reais é uma coisa. Cinco e oitenta, quer dizer, está subindo aí essa brincadeira aí, quase vinte por cento, né? Trinta, aí, então ele tem que ficar de olho, porque senão o custo dele sobe e ele não consegue repassar para o mercado, né? É isso aí, toda sexta-feira a gente começa a sexta-feira bem informado de tudo que acontece aí no mercado financeiro. E você também que é investidor, gostou do programa, se você quiser participar, entra em contato aqui com a A, se conversa com o Marcos, né, Marcos? Isso, nas redes sociais, se quiser também bater um papo com o Rafael, a gente tem uns contatos, né, Rafael tem uma experiência aí já de vinte anos, né, no mercado. Eu acho que é importante a gente sentar e conversar, quem trabalha, quem gosta disso tem que conversar, que é essa troca de ideias que a gente chega em outros pontos, às vezes você concorda comigo, às vezes você discorda, e o seu ponto de discordância faz eu mudar a minha opinião. Então é bom que as pessoas conversem, deveria virar um assunto de bar. É, eu acho que, apesar que o futebol ainda lhe domina, né, mas assim, mas quem opera sabe que depois começa mesmo. Quando eu tomar uma cervejinha, a pessoa não vai falar mais do Palmeiras e o Corinthians, vai falar também, mas vai falar, ó, Petrobras, comprei, nem isso, aquilo, né, e vira mesmo. Palmeiras e Corinthians não dá lucro. É, Palmeiras e Corinthians só dá prejuízo, né, Palmeiras só dá prejuízo, mas é verdade. E aí você acaba se envolvendo, acaba... E nós queremos também conhecer outros investidores aqui de Catanduva, né, Marcos? Sim, nós vamos chamando. É uma oportunidade. Aí é chamar, a gente, futuramente nós vamos começar a fazer uma chamada ao vivo, né, tá? Sim. A gente tem ideia, nós estamos fazendo alguns investimentos e vão ter programas ao vivo também. Então vamos aguardar. Para o pessoal poder participar também, né, deixar até uma sugestão aí de pauta, o que quer ouvir. Ah, então, e outra coisa, né, uma coisa importante também é que como a gente é uma associação, a gente está em busca de patrocinadores. Sim, é importante falar. Se a gente tiver algum fundo, algum banco, alguma corretora, o pessoal vê que tem interesse de fazer o patrocínio para nos ajudar a divulgar aí, né, o programa, as empresas, porque no final a gente está fazendo um trabalho voluntário aqui, mas nós temos custos, né? Tem todo custo da produção e se a gente traz investidores, aí a tendência é só melhorar o programa, né? A gente só vai conseguir trazer mais gente de fora e aí, enfim, a ideia é trazer um canal mesmo de negócio, de investimento aqui para a solução comercial e para a cidade, né? Isso mesmo. Rafael, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigado a vocês, por convite. Pelas dicas. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Obrigado, está maravilhoso, então, ainda. E semana que vem tem mais Aça Economia. Aqui a gente fica bem informado de tudo que acontece, economia no Brasil, no mundo, né? Aqui a gente sai sempre bem informado. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana. Até lá. Um abraço a todos. Obrigado.